Colocou a fita aqui, foi rodando Peguei a fitinha pra medir aqui a altura Certinho, moleque 80 Dá a medida aqui pra mim, deixa eu ver Estrear é o europeu Prêmio 2022 E você pensando coisa errada O que é isso? O que eu pensei? Não pensei em nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?